Para dar-lhe a entender que se o ABC ganhasse ao Porto, que eu lhe dava um prémio, um prémio agradável para ele passar uns dias com a família e pronto, e foi isso. O gajo disse-me, pá, não me disse nem que sim nem que não, não foi muito direto, foi evasivo como eu te estou a dizer, mas disse depois no final do jogo que me ligava, portanto vou aguardar. É uma entre várias conversas, Paulo Silva que se apresenta como empresário de futebol e se assume agora como intermediário num alegado esquema de corrupção. Confessa ao Correio da Manhã ter recebido de comissão 350 euros por cada árbitro de handball que conseguia comprar. Falei-lhe uma coisa boa para ocupar as férias dele, ou para passar uns dias, uma merda assim. Não quis estar a ser tão evasivo, porque sei lá se o Porto não ofereceu 2.500 ou 3.000 euros. Se lhe vou lhe oferecer um e-mail, o gajo, este gajo vem com os putos à missa. Percebes? Foi por isso, não foi por mais nada. Percebes? Agora vai falar comigo no final do jogo. Estava-te a dizer que não é boa ideia ser na bomba, porque isto tem câmaras e o coelho, um gajo nunca sabe o dia da manhã. Eu vou entrar aqui nesta rua que vai dar ali ao Orieiro e vou parar aqui a Algures, aqui à direita. Portanto, quando estiveres aqui nesta rua, liga-me para eu te explicar onde é que estou. Gonçalo, Boas, já tratei da situação e o foco, segundo a informação que o João me deu, era felicitar para que não fôssemos prejudicados. E foi que eu felicitei. Se não formos prejudicados, se ganharmos, dou-lhes um brindezinho, falei-lhe no valor, claro, 1.5, e disse-lhe que queremos ser muito campeões e só não queremos ser prejudicados. Foi muito bom, foi muito bom. É este o caminho. A gente tem que, temos que ganhar em todas as modalidades e principalmente agora também no hockey e no handball. Urgentemente temos que ser campeões no futebol também. Mas é este o caminho, é este o caminho. Grande abraço, grande abraço. Desfrute.